Olá, mas que alegria, hein? Não é que chegamos à metade da nossa jornada quaresmal, a nossa preparação para a Páscoa do Senhor? Pois é, chegamos à nossa terceira etapa da nossa jornada. E nessa terceira etapa, nós vamos trabalhar a nossa relação com a natureza, com o mundo, com aquilo que nos rodeia. Mas antes disso, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, acione o sininho para você receber um aviso quando eu postar um outro vídeo. E assim fica tudo mais fácil para você. E também o YouTube vai distribuir esse vídeo para muito mais gente se você fizer isso, tá bom? Se você quiser também, você pode compartilhar, comentar, isso também ajuda bastante. E lógico, começando essa terceira etapa, eu tenho uma coisa, mas muito assim, do fundo do meu coração mesmo, a gratidão, o agradecimento profundo a você que ajudou esta jornada a chegar até aqui. Meu Deus do céu! Sabe, eu nem tenho como expressar, porque eu confesso para você, eu não sabia se conseguiria chegar até o fim sem um esforço gigantesco. Mas não, você que tem ajudado a gente levar adiante essa jornada, tem me dado toda tranquilidade para eu poder fazer cada vídeo, chegar até o fim. Então, olha, obrigado. Mas obrigado, obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Uma gratidão sem tamanho a você. Sabe, o pouquinho que você ajuda, ou o tanto que você ajudar, quando junta de todo mundo, é o suficiente. É aquilo que eu vou precisar naquele dia, naquela semana, para poder fazer o que eu tenho que fazer. Muito obrigado, viu? Do fundo da minha alma e do meu coração. Tá bem? Então, vamos começar a terceira etapa. O nosso encontro com a natureza, com o mundo, com o cosmos. Veja, primeira etapa, o encontro comigo mesmo. Segunda etapa, o encontro com o outro. Terceira etapa que estamos começando agora, o encontro com a natureza. E a quarta e última etapa será o encontro com Deus. Vai ser fantástico, não é? Então, eu quero chamar a sua atenção para essa etapa pelo seguinte. Talvez você esteja no número daquelas pessoas que achem que essa etapa pode não ser assim tão importante. Escuta, aonde você vive? Onde você mora? O que você come? O que você bebe? Tudo isso é natureza. O ar que você respira é natureza. Para você ficar bem quando você abre uma janela e vê a luz do sol é natureza. Quando você olha um jardim bonito é natureza. Então, nós temos que aprofundar nesse tempo quaresmal como é que está a nossa relação com essa natureza. Será que nós temos construído um mundo melhor? Uma natureza melhor? Será que nós só temos usufruído dessa natureza, mas não temos feito nada por ela? Será que nós temos destruído essa natureza? Como é que você tem cuidado da natureza? Veja, eu tenho um problemão, eu pessoalmente. Eu ainda produzo muito lixo na minha casa. Mais do que eu gostaria e mais do que eu deveria. E isso é uma coisa que nessa quaresma eu preciso pensar. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, mas eu estou aqui pensando. Hum, como é que eu estou lidando com a natureza no quesito de lixo? Porque o que é o lixo? O lixo é alguma coisa que eu consumi em parte e estou devolvendo para a natureza o que não presta. Para que essa natureza dê conta. Mas tem coisa que a natureza não dá conta. Por exemplo, a natureza não dá conta de plástico. A natureza não dá conta de pneu velho. Então, o que é que eu estou fazendo para que essa natureza seja uma natureza melhor? Sabe, meu irmão e minha irmã tão querida. Nós aqui no estado de São Paulo, tivemos, assim, Muita coisa drástica, trágica, que aconteceu com a natureza aqui no litoral norte do nosso estado. Meu Deus, gente que morreu. Gente que faleceu, está lá embaixo dos escombros. E até hoje a gente não sabe quem é. Não foi encontrada ainda. Morro inteiro que desceu, assim. Depois nós vimos em outros locais, como no sul do país, Praias inteiras que foram destruídas. Mas tudo isso tem motivo e tem razão. Isso não é porque a natureza é ruim. Isso é porque a natureza é natural. E no momento em que o homem vem e artificializa isso, Prende, soterra, amarra, escancara com essa natureza, Uma hora ela diz, não estou aguentando. E aí ela grita. Ela grita de dor, Como se fosse uma dor insuportável para ela. E a dor da natureza é essa dor. De tempestades terríveis, De ventanias nunca vistas, De rios que transbordam, De córregos que transbordam, De cidades que enchem, De granizo que cai, Enfim, De tudo isto. Olha, vamos cuidar melhor da natureza, viu? Vamos olhar melhor a natureza. E eu ainda digo para você uma outra coisa. Se você puder trazer um pedacinho da natureza Para dentro de casa, Traga. Especialmente você que mora num apartamento Ou mora numa casa mais fechada, Olha, se puder, Tenha sempre dentro do seu apartamento, Dentro da sua casa, Uma, duas, três, quatro, cinco plantinhas. Eu, graças a Deus, moro numa chacra. Então, sou rodeado pela natureza. Eu abro a janela do meu quarto, Dou de cara com a pitangueira, Linda, 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 linda. Daí eu saio, vou lá na cozinha, Tenho todo um quintal, Com mangueira, com palmeira, Com jacicaba, Com tanta coisa linda. Sou privilegiado. Mas mesmo assim eu gosto de ter dentro da minha casa Umas plantinhas, né? Para cuidar, Para elas embelezarem, Enfeitarem. Então, se você puder, Acredite. Traga um pedacinho da natureza Para perto de você, E para você poder cuidar. Tenha certeza que vai lhe ajudar muito, viu? Especialmente, Para quem tem muita depressão, Quem tem muita ansiedade, Quem se sente muito só, Ter um pedacinho da natureza dentro de casa Vai fazer muito bem. Então, vamos para a nossa tarefinha de hoje? Vamos lá? Nossa tarefinha de hoje, Como nós já fizemos nas nossas duas outras etapas, Hoje é o dia da gente examinar a nossa vida, Examinar a nossa vida, Na perspectiva diante da natureza. Então, aquelas perguntinhas de sempre, A primeira delas, Você tem consciência do modo como você se relaciona com a natureza? Ou seja, você já parou para pensar em algum momento? Como é que você se relaciona com a natureza? Você é um predador, uma predadora da natureza? Você é uma pessoa que apenas tem a natureza para o seu uso fruto? Ou você, por exemplo, é um cuidador da natureza? Você tem consciência que você faz parte da natureza? E quando você destrói a natureza, você se destrói também? Segunda pergunta, Você valoriza o planeta, a natureza, o mundo onde você vive? Você valoriza? Ou seja, você economiza água? Quando você está com a torneira aberta lá, Você já pensou que aquela água tem limite? Para muitas pessoas, especialmente aqui no Brasil, A água é ilimitada. Mas em muitas partes do mundo, já não tem água. Então, pense, Quando eu gasto aquela água? Eu tenho consciência que eu estou gastando a natureza? Terceira pergunta, Você tem estragado de algum modo a natureza, o planeta? E aí veja, como é que você tem estragado a natureza e o planeta? Por exemplo, Eu tenho estragado a natureza. Quando eu faço mais lixo do que eu podia fazer. Eu podia reciclar mais. Eu podia usar o lixo orgânico, Aproveitá-lo melhor para talvez fazer uma compostagem, Jogar numa plantinha. Eu não tenho feito isso. E você, como é que você tem estragado a natureza? Quatro. Você respeita a natureza? O que é respeitar a natureza? Muitas vezes, por exemplo, A gente está no meio de uma tempestade, E a gente não respeita a tempestade. Às vezes fica debaixo de uma árvore, Arriscado, Havia um relâmpago, Derrubar aquela árvore, Cair. Às vezes a gente está na praia, Não respeita a força que as ondas têm, Se arrisca ali naquelas ondas. Ou seja, É preciso respeitar a natureza. Quando está chovendo, está chovendo. Quando tem muito sol, tem muito sol. Respeitar a natureza também é você ter uma plantinha, E não deixar ela morrer nem afogada, nem de sede. Eu estou respeitando a natureza, Vendo as necessidades que ela tem, E tentando ajudá-la nessas necessidades. Número cinco. Você é feliz por viver neste planeta? E neste planeta como ele se encontra? Porque, olha, Eu acho que nós que vivemos no Brasil, Devemos ser muito felizes com a natureza. Porque temos uma natureza exuberante, E temos uma natureza segura. Você veja, nós não temos vulcões aqui, Nós não temos terremoto, Praticamente, Enfim, o que a gente tem de desastres naturais aqui, É porque, infelizmente, nós mesmos, Temos sido causadores disto. Mas a natureza aqui conosco é pródiga. Número seis. Quais são as maiores riquezas, Que a natureza tem lhe oferecido? Veja, olhe, assim, a sua vida, ao seu redor, Diga-se, quais são as riquezas que a natureza tem lhe dado? Por exemplo, eu aqui em casa, Tenho essa quantidade de plantas, É uma riqueza, Eu tenho flores no jardim, Isso é uma riqueza extraordinária. Eu tenho água boa, Num filtro de barro, Que eu tomo aquela água, Chega de ser doce, De uma gostosura, Eu tenho verdura, Pra comer, Eu tenho manga, Eu tenho três pés de mangueira, Aquela manga deliciosa, Eu tenho pé de jabuticaba, Olha, tudo isso a natureza lhe dá. E pra você, O que a natureza tem lhe dado? Quando você come um tomatinho gostoso, Você se lembra aquilo que vem da natureza? Quando você come uma uva, Uma fruta qualquer, Você se recorda que aquilo, É a natureza que está lhe dando, Mesmo que você tenha pago por isso. Mas você paga pelo trabalho do homem, O que vem da natureza é dado. Pois bem, depois a pergunta número sete, Quais são as dores que você tem causado à natureza? Você tem causado algum sofrimento à natureza? Como é que tem sido? Semanas atrás, Um casal de Rolinha, Fez um ninho, Lá no telhado, Da minha cozinha, A minha cozinha, O telhado da minha cozinha, Não tem forro, É assim, Caiba e a telha, né? Então o casalzinho foi lá e fez o ninho, Deu uma tempestade violenta, E um deles desapareceu, E eu fiquei muito pensativo com aquilo, Diz, Puxa vida, Onde será que está o outro? Eu acho que alguma coisa aconteceu com ele, Mas a outra Rolinha está lá, Já com dois ovinhos, E ela, se Deus quiser, Vai poder procriar, Tirar os seus filhotes ali, Para facilitar a vida dela, Eu coloquei comida mais pertinho dela lá, Porque ela pode ir lá, Comer e trazer, Mas às vezes a gente pode provocar dores na natureza, Quando a gente joga lixo no meio do rio, Lá num lugar qualquer, Que impede a água de correr, Quando a gente não cuida da natureza, Como a gente deveria cuidar, E por fim a última pergunta, Como você tem cuidado da natureza? Como é que tem sido o seu cuidado com a natureza? Tem sido adequado, não tem? Enfim, Pensa nisso, Tá bem? Eu agora quero rezar, E quero rezar com você, Se você puder rezar junto comigo, Para a gente agradecer a nosso Senhor, Esse mundo tão bonito, Que Ele nos deu, Vamos rezar? Vamos lá! Ó Deus Pai Criador, Muito obrigado, Mas obrigado de toda a alma, De todo o meu coração, Por essa natureza tão linda, Tão bonita que o Senhor nos deu, Pela luz do sol, Que ilumina o dia da gente, Aquece o dia da gente, Faz tudo ficar brilhante e bonito, Secar a roupa no varal, Podermos passear, Obrigado, Muito obrigado Pai querido, Pelo sol bonito que nos dás toda manhã, Obrigado pela lua, Como é bonito de noite, A gente vê a lua clarear o nosso chão, O telhado das nossas casas, Obrigado Senhor, Pelas estrelas do céu, Obrigado pelas plantas, Que embelezam a nossa vida, Obrigado pelas flores do jardim, Obrigado por toda a hortaliça, Por tudo aquilo que a gente pode comer, Obrigado Jesus, Pelas frutas, Cada uma mais saborosa que a outra, Obrigado Senhor, Pela água que a gente bebe, Como é gostoso, Beber uma água fresquinha, Quando a gente está com sede, Obrigado Jesus, Pelo ar que nós respiramos, E perdoa-nos Senhor, Se a gente tem envenenado o ar, A água, Os alimentos, Os perdoe Senhor, Se a gente não tem cuidado, Como deveríamos cuidar, Dessa natureza tão linda e maravilhosa, Que o Senhor nos presenteou, Com tanto amor e tanto carinho, Nos perdoe Senhor, Mas durante essa quaresma, Nós faremos de tudo, Para podermos melhorar, Neste sentido, Ajuda-nos Senhor, Amém, E eu agora quero pedir, A Deus nosso Senhor, Tão rico em beleza e bondade, Que Ele derrame sobre a sua vida, E sobre a natureza, Na qual você vive, Uma benção toda especial, A benção do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Que Deus te abençoe, Deus te proteja, E Deus te faça muito feliz, Fica com Deus, Amanhã tem mais, Viu? Até amanhã, Tchau! Tchau! Tchau!